Marchando, o Gilmar Mendes está embaixo do pezinho de vocês, aí Solta o som DJ! Essa é pra você, Gilmar Mendes! Aqui tem dono, meu amigo! Os homens de verde, com certeza, se precisar, vai pra cima! Porque aqui tem ordem, e aqui, tem progresso nesse país! Marchando! Olha aqui, Mico! Na guerra, somos causadores, porém, se há mais tempo,